Outra coisa que eu tenho raiva de dormir na casa dos outros Ninguém acorda Da 10 e meio eu digo sim, ninguém toma café não nessa casa aqui não Morrendo de fome, olha pro meu primo, ô povo pra dormir feio é primo Não dá meu irmão, quando você tá na casa dos outros e não pode fazer barulho Tudo faz mais barulho do que é pra fazer O chão é de cerâmica, tu bota o pé e arranja Eu não sabia nem que eu era crocante desse jeito, eu vou andando e estralando Bota a água no copo, a água good, 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 good Tem condição não, meu irmão